Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander anuncia prorrogação automática das parcelas por 60 dias. É isso mesmo, o Santander colocou agora uma regra, né? Eles vão ajudar as pessoas agora com um boleto para 60 dias e também o cartão de crédito, você pode prorrogar para 60 dias o seu cartão de crédito e parcelar em até 24 vezes para todos os clientes dos segmentos Varejo, Van Gogh e Select. Para todos os clientes que têm cartões Santander tem agora esse benefício aí devido à situação que estamos convivendo que é a pandemia, a Covid-19. É sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O Santander deu uma nota, vamos a ela então. Santander anuncia a prorrogação automática das parcelas por 60 dias. Após o pagamento serão prorrogados por 30 dias após o primeiro vencimento e por mais 30 dias após o segundo vencimento. O Santander anunciou que nesta sexta-feira prorrogou de maneira automática as parcelas de crédito por 60 dias. A medida é válida para as dívidas nas modalidades de crédito pessoal, unificado e de renegociação, além do crédito direto do consumidor, o CDC, feito na agência. Estas linhas terão o pagamento prorrogado por 30 dias após o primeiro vencimento e por mais 30 dias após o segundo vencimento, até 16 de maio, totalizando os 60 dias de prazo extra. O Santander avaliará a possibilidade de conceder novas prorrogações ao final deste período. Assim, os clientes do banco que estavam com as dívidas vencidas e não pagas desde o dia 16 de março deste ano ou tenham prestações que irão vencer até 15 de maio, terão o prazo de pagamento prorrogado por mais 60 dias sem qualquer acréscimo. Isso que é legal, não terá incidência de juros, tá? Vai ser o mesmo valor. Vale destacar que o valor das parcelas será mantido. Olha que legal! Quem estiver com o pagamento de suas parcelas em dia deverá fazer o pedido pelo site www.santander.com.br barra cuidar. O banco enviará um SMS dizendo que o pedido foi recebido e até semana seguinte o cliente receberá uma segunda mensagem de texto confirmando a validade da operação. Desta maneira, não é preciso ir na agência bancária ou ligar na central de atendimento. Para as dívidas do cartão de crédito, Santander anunciou que o cliente poderá parcelar por até 24 meses o pagamento das suas faturas com a data de vencimento a partir de 15 de abril com 50% de redução nas taxas de juros e a possibilidade de carência de até 60 dias até a primeira parcela. A solicitação estarão disponíveis pelo APP Way ou Santander, além do Internet Bank. Outras linhas sobre o financiamento imobiliário e do crédito com garantia de imóvel, o Santander oferece uma carência de 60 dias com a mesma taxa de juros. A condição será válida para os pedidos feitos até o dia 16 de maio de 2020. Os pedidos são feitos pelo mesmo endereço citado acima. Para os empréstimos da linha financiamento de automóveis e para bens e serviços, o adiantamento estará disponível a partir de maio. As solicitações poderão ser feitas diretamente pelo site www.santanderfinanciamentos.com.br ou pelo aplicativo da Financeira. PMEs A prorrogação automática também é válida para micro e pequenas empresas com parcelas vencidas e não pagas desde o dia 16 de março, sem cobrança de tarifa e multa, mantendo o valor e a quantidade de parcelas inalterados. A oferta estará válida até 16 de maio de 2020. Os empreendedores devem solicitar a prorrogação pelo Internet Bank. Até agora, esses pedidos eram feitos por telefone. As empresas também contam com a possibilidade de solicitar a postergação por 60 dias das parcelas de capital de giro, renegociação de crédito direto ao consumidor CDC PJ. No caso de autônomos e microempreendedores individuais mês, o banco também oferece 60 dias de carência. Da mesma forma, os clientes do Prospera Santander Microfinanças devem fazer a solicitação aos agentes de crédito que os atendem. Os valores das parcelas também serão mantidos inalterados para esses segmentos. Pois bem, vocês viram aí, o Santander saiu realmente dando uma notícia boa. Para as pessoas que estão com crédito atrasado, conforme eu falei, linha por linha, vocês não terão a alteração na taxa de juros ou mesmo do financiamento. Ou seja, irá manter da mesma forma que vocês tinham feito a linha de crédito. Com exceção do cartão de crédito, que eles vão dar 50% de desconto nos juros do financiamento, na qual você poderá ter até dois meses para começar a pagar, então, a fatura do seu cartão de crédito. Isso é bom? Eu sugiro assim, aquelas pessoas que podem pagar a fatura por completo, faça para vocês não terem essa taxa de juros, mesmo que tenha 50% de desconto, terá juros. E vai dar dois meses de prazo para a pessoa pagar. Eu acredito assim, as pessoas que estão precisando, necessitando desse prazo, dessa carência, ok, faça isso, para vocês não ficarem inadimplentes ou até mesmo perder o cartão. Fazendo isso, você não perde o cartão, você não será afetado pelo score, logicamente que você está buscando por crédito, mas você não vai ficar com o score negativo por causa do financiamento, tá? Eles vão te dar um financiamento de duas parcelas, que seria uma linha de crédito, tá? Com 50% de desconto. Leandro, eu posso perder meu rating interno? Você pode ter uma redução no rating interno, sim, uma vez que você está buscando por linha de crédito, tá? E o meu score do mercado? O seu score de mercado, não, porque é um financiamento já feito. O seu trabalho não vai fazer uma nova análise para te liberar, né? Eles estão propondo para todos os seus clientes. Então, isso aí é fato para vocês aí que estão, no caso, buscando pelo parcelamento do cartão de crédito com o prazo de pagamento, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado de assistir de hoje no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.